Nesse vídeo irei te mostrar como ter um cartão de crédito investido no CDB do Banco Inter. Lembrando que o limite de crédito é disponível na mesma hora. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX. Bom galera, como eu falei no início, nesse vídeo irei mostrar para você como ter um cartão de crédito do Banco Inter no valor do seu investimento de CDB. O passo a passo é muito simples, é muito rápido. O primeiro passo é que você tem que conferir quanto você tem disponível em conta. Em seguida você pode estar investindo no CDB do Banco Inter. Lembrando, o investimento mínimo é a partir de R$100. E esse valor é transformado em limite de crédito para o seu cartão. E à medida que você for pagando esse limite, se por acaso você vier a utilizar em compras o cartão de crédito, à medida que você for pagando as faturas, esse limite vai voltando novamente para o seu investimento. Bom pessoal, logo após você estar alugado no seu aplicativo, você vai clicar nessa setinha aqui no meio. Você vai vir aqui nessa terceira opção. Investir. E lembrando aí galera, que se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative sempre as notificações para não perder nenhum conteúdo. Beleza galera, logo após ter aberto aqui essa página para você, você vai vir aqui na opção carteira. Em seguida pessoal, aqui tem vários tipos de investimentos. Tem renda fixa, tem fundos de investimento, renda variável, previdência privada, tesouro direto e poupança. No nosso exemplo aqui, nós iremos investir aqui no renda fixa. Você dá um toque, aqui na primeira opção CDB, você vai dar um toque. E em seguida você vai selecionar aqui, a opção resgate rápido. E aqui ele já informa pessoal, CDB mais limite de crédito. A partir de R$100 aí, vocês podem ver, é o investimento mínimo e o resgate é imediato. Lembrando que quando você solicita esse resgate, em até um dia útil, ele está disponível para você estar fazendo o saque ou outras transferências. Bom galera, aí você vai vir aqui ó, aí aqui aparece o seguinte, o seu saldo é disponível em conta, tá? Aí aqui tem uma mensagem pessoal, o grifado de verde, né? Este investimento gera limite de crédito, CDB mais limite de crédito, rentabilidade a partir de 100%. Aí aqui abaixo ele pergunta, quanto você quer investir? Aí nesse exemplo aqui galera, nós iremos investir aí aproximadamente, vou colocar aqui galera, R$1.000,00, tá? De investimento, você vai ler e concordar com os termos, tá? É bem importante aí galera, você está vendo aqui esse termo, tá certo? E logo após eu ler todo esse termo, você vai selecionar aqui ó, Li o termo de garantia, concordo e quero contratar. Aí em seguida você vai vir em investir. Clique em confirmar para autenticar a sua transferência pelo Izeif. E aí você vai vir em confirmar. Aí você aguarda um minuto. Limite investido liberado. Agora você já pode passar seu cartão no crédito. Aí você vem aqui em OK. Aplicação realizada com sucesso. Produto CDB mais limite de crédito. Valor aplicado R$1.000,00. Aqui falou o horário galera, né? E a data da aplicação e o vencimento, né? Bom pessoal, vale lembrar que você pode estar fazendo aí o resgate assim que você precisar. Nesse dinheiro você pode estar resgatando. Porém galera, tem um detalhe, né? Se você utilizar aí o seu cartão de crédito, né? Com esse limite aí. Você não pode sacar todo o valor, né? Você só vai sacar todo o valor quando você fizer o pagamento total desse valor utilizado aí do cartão de crédito, tá certo? Agora eu vou voltar aqui para a página inicial do aplicativo. Vou estar atualizando aqui o aplicativo na página inicial. Vocês podem ver aqui galera, ó. O limite disponível. Vocês viram aí que já foi investido realmente, né? Agora você vai vir aqui na opção cartões. E aqui pessoal, abaixo vocês podem ver, ó. O limite utilizado tem zero, né? E o disponível tem mil. Ah, eu que quero falar para vocês é isso aqui pessoal, né? Vocês podem ver que o limite investido lá no CDB, né? Além de estar rendendo, eu posso também estar utilizando ele como limite de crédito no cartão, né? Muito top, né galera? É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Um videozinho básico e rápido. Bem resumido, né? Para te mostrar de uma forma clara e legal de como está investindo aí no CDB do Banco Inter, né? Para quem não sabe, o Banco Inter é um banco super seguro. É um banco que te dá várias vantagens, né? Você pode estar fazendo aí financiamento, né? Do seu veículo, de imóvel, empréstimo e muito mais, tá galera? Um banco super confiável e é bom para você, galera, que está iniciando agora com o Banco Inter, né? De repente você quer criar um relacionamento mais profundo com o banco. Você pode estar fazendo aí esse tipo de investimento, né? Para eles verem que realmente você quer estar trazendo aí suas movimentações para esse banco, ok? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter te ajudado. Se gostou, já deixa abaixo aí seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.